Ecolive Mix com DJ Ecolizinho Este homem que te namora Não tem pena nem sentimento Eu te vejo na baranda Você chorando de sofrimento Quando você me vê a passar Limpar as lágrimas de fingimento Mas eu sei o que se passa Você precisa de tratamento Coração falta carinho Mas tá cheio de ferimento Aqui um homem tão duro como pende O que lhe falta é condimento Ele saiu na sexta-feira Você não sabe quando ele voltar Se ele voltar Eu só vejo no momento Oh meu amor É melhor Até o tempo que eu não te vejo assim E é melhor Um beijo anjo na tua boca assim Tô louco por mim Tô louco por mim Tô louco por mim Fiquei sem condição Eu sei que na tua vida Existem vários candidatos A presidência do amor A presidência do teu amor Mama aqui, mama lá No teu quadradinho verde De risco um xixi Volta pra ver Coração tem um buraco Eu fracasso no amor Me lembro Me lembro que em dezembro Eu me dobrei no teu ombro Ah, se eu soubesse te chamar Ah, se eu soubesse te chamar Ah, se eu soubesse te amar Ah, se eu pudesse te chamar Yara, 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 Yara E alegria Yara, Yara, Yara E aleluia Me chama que eu quero te encontrar Te encontrar Te encontrar Levarei flores de amor por tu rosa Yara que eu te quero E eu te espero no meu amor Eu sinto tanto, tanto tormento Quando você partiu Pensei que o mundo ia desabar Telefona não dá Escrevei carta não dá Perdi a direção Oh, fiquei sem condição Eu sei que na tua vida Existem vários candidatos A presidência do teu amor Mamá que 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 Coração tem buraco, eu fracasso no amor Me lembro que em dezembro eu me dobrei no teu ombro Coração tem buraco, eu fracasso no amor Me lembro que em dezembro eu me dobrei no teu ombro Ah, se eu soubesse te amar Ah, se eu pudesse te chamar Ah, se eu soubesse te amar Ah, se eu pudesse te chamar Ah, se eu pudesse te chamar Ah, se eu pudesse te chamar Esperava-te daquilo que você lhe fez 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 Mentiroso, brigarista, isso é que és Mentiroso, brigarista, isso é que és Depois vim chorar, vim chorar, vim chorar Vão-te bater, depois você diz que o mero é mau Vão-te bater, depois você diz que o mero é mau Você é um batido, bandido, perigoso Você é um batido, bandido, perigoso Depois vim chorar, vim chorar, vim chorar Vão-te bater, depois você diz que o mero é mau Vão-te bater, depois você diz que o mero é mau Depois você diz que o mero é mau Depois você diz que o menor é mal O que esperavas daquilo que você lhe fez? O que esperavas daquilo que você lhe fez? Mentiroso, brigarista, isso aqui é Mentiroso, brigarista, isso aqui é A longa time I don't see you, my baby Where are you? Please tell me My heart is unhappy, my darling I am crying every day I'm crazy for you Please belong to me I'm crazy for you I belong to you I say We will go To get on the paradise We will go My baby kiss me We will go To get on the paradise We will go My baby kiss me We will go To get on the paradise We will go My baby kiss me We will go Nobody tell me about her What are you doing in my heart? Zambi, help me Cause she's my power Nobody tell me about her Nobody tell me about her What are you doing in my heart? Zambi, help me Cause she's my power What am I doing in my heart? I was lately Vamos lá, juntos no paradis Vamos lá, meu baby, me amei Vamos lá, juntos no paradis Vamos lá, meu baby, me amei 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 Mas eu nunca imaginei, você é pra mim Amém, digo só ela é pra mim Mas eu nunca imaginei, você é pra mim Amém, digo só ela é pra mim Mas eu nunca imaginei, você é pra mim Amém, digo só ela é pra mim Mas eu nunca imaginei você pra mim Já te cantei em Portumbundo, já te cantei em Ganguela Você nunca entendeu Já te cantei em Portumbundo, já te cantei em Ganguela Mas você nunca me entendeu Amém, do que o sol é não é pra mim Mas eu nunca imaginei você pra mim Amém, do que o sol é não é pra mim Mas eu nunca imaginei você pra mim Mas eu nunca imaginei você pra mim É dizer, é dizer, é dizer, é dizer Eliseu mudou demais, Eliseu já não me quer mais Até parece que ela arranjou outra mulher A cada dia que se passa você está diferente Me diz o que se passa, eu vou entender Há uma semana que você não fala pra mim Oh Eliseu, eu estou em suas mãos Se for pelo meu comportamento eu te peço perdão E rezo a Deus de todo o meu coração Eliseu, 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 Eliseu Você é o sol que me dá o calor Minha anestesia que me dá o calor Meu arco-íris que me dá o calor Meu amor Meu amor Eliseu vai me tocar Dá-me a tua boca Eliseu vai me tocar Dá-me a tua boca Arriga Arriga Mua 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 Arriga Uva Vamos se rama mesmo, Elisa Que o outro é tão famoso, fome Arriba Perrumba, 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 perrumba Que é seu moço Elisa é o meu amigo, então me telefona Escreve pra mim que eu preciso é de você Elisa me chama, então me telefona Liga pra mim que eu preciso é de você Oh, Perrumba Perrumba, perrumba, perrumba Sabroso, sabroso Perrumba, perrumba, perrumba Perrumba, perrumba, perrumba Como é bom saber que estás de volta Seu batom volta a pintar a minha camisa O teu cheiro volta a colar na minha roupa Os teus brincos voltas a esquecer na minha banca Só te dei valor depois de você partir Valente você, ninguém conseguiu lhe substituir Olho pro cinzeiro Vejo seu cigarro cheio de batom Imagino os teus lábios Granudos como eles são Tudo tem que ficar comigo Felicidade no nosso quarto até já virou cidade do amor Tudo meu Tudo meu levo a contigo Pra que amanhã não haja perigo na hora da saudade Amor me laço É loucura Cheio de abraço Aventura Amor me laço Amor me laço É loucura Cheio de abraço Aventura Amor me laço Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu levo contigo Pra que amanhã não haja perigo Na hora da saudade Amor me laço É loucura Cheios de abraço Aventura Amor me laço É loucura Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Tá na hora de você acordar Papá Manoel É holo Anda da manhã Locutores já falou Vai já trabalhar Papá Manoel Você bebeste ontem à noite O trabalho Tá tão à espera Vai já trabalhar Mata bicho Tá na mesa A casa já está engomada Mesmo rota Vai já trabalhar Uma semana inteira Sem trabalhar No meio do mês Quero fazer greve No fim do mês Dinheiro Chego em casa Nervoso Bate todo mundo A culpa não é minha Não é dos meus irmãos Nem tão da minha mãe Na vizinha chica Já não vais pra lá Tens muitas dívidas E são só de bebida Na prima não dá A dívida é muito grande Isso assim não dá Papá Manoel Não me bate só Meu corpo já está a me doer Papá Manoel Não me bate só Meu corpo já está a me doer Papá doi, mamá doi Papá doi, mamá doi Mamá doi, papá doi Papá doi, mamá doi Papáová doi, mamá doi Sou por la mazé Come on! Yasas! Manelipota! Silvio Lula! O lo dilo meglio rapace! 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 Tutti! O lo dilo meglio rapace! O lo dilo Melissa! O lo dilo rotationsero! O nourro raro gogazia! O INSP cada possibile! O in trucco alle frustrany! O lo d dobrze lawsuit settings e O in training programming entsp Two! Música Kukata kwa mi Se kukala kia zambi Genyunga, genyunga kia Muku sota boso wa tundu kukata kwa mi Genyunga, genyunga kia Muku sota boso wa tundu kukata kwa mi Kukata kwa mi Se kukala kia zambi Kukata kwa mi Se kukala kia zambi Zambi Música Música Kukata kwa mi 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 ा Sareno Kim Banda Sale no Kim Banda Sale no Kim Banda Sale no Kim Banda Uau, 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 u Subida, descida Só você, só você, chuca Só você, chuca Que a zambia no gizua, tu que chia Tu que chia, tu que chia Tu que chia, tu que chia E, me, que sou a cá Washi wa mingo, washi wa mingo, washi wa mingo Kimbanda utena, washi wa mingo, washi wa mingo Washi wa mingo, oh, kimbanda utena Shane no kimbanda, welelelelele, kimbanda Shane no kimbanda, welelelelele, kimbanda Atesunsta Juga, 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 juga Izquierda, fiar, estelie Oye, dimba, oye, dimba, dimba de Angola, ale Oye, dimba Wtw., kimbanda utena, washi wa mingo, washi wa rinfu Kim Banda Andokisu Watukishiya Ueleeleele Kim Banda Ueleeleele Kim Banda Uashi wa mingo Uashi wa mingo Uo Kim Banda Utena Ueleeleele Kim Banda Ando Kizu Watu Kizia Eu te espero na janela De nenhuma noite penso nela O meu sono é sentinela Pelo espelho da varanda A tua imagem me comanda O meu sono desanda Gosto do beijo dela Tem gosto de canela Comito é o rosto dela Quero casar com ela Música Quando eu fico sem você O que eu faço já não sei Quando eu fico sem você O que eu faço já não sei Passo a noite chorando O amor que eu quero é claro Passo a noite chorando O coração já está magoado O que eu faço já não sei O que eu faço já não sei O que eu faço já não sei Sem estende que eu te quero Com estende que eu te adoro Te adoro, adoro Te quero, quero Te adoro Minha sintonia é você Sintoniza a minha antena E a sintonia é você Sintoniza a minha antena Como eu te quero Como eu te adoro Como eu te quero Mas como eu te adoro Como eu te quero Como eu te quero É muita carga no momento DJ é cozinho Adiás por reconheça Tá comprovado É colar esse link Tem muita carga no momento O que eu faço já não sei Quando eu fico sem você O que eu faço já não sei Quando eu fico sem você O que eu faço já não sei Como eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Obrigado.